Segundo a lista mundial da perseguição em 2022 elaborada pela missão Portas Abertas, a China ocupa o 17º lugar no ranking de hostilidade aos cristãos. E mesmo assim essa cantora que é bastante popular no país ousou falar de sua fé através da música. Embora ela seja uma figura pública, uma celebridade, isso não torna o fato de ser cristã mais fácil. O clipe Glória já ultrapassou a marca de 3 milhões de visualizações e está incrível. Quem ainda não assistiu, vale a pena conferir. A cantora disse que essa canção fala a respeito da descoberta da fé em meio à incredulidade. Neste mundo onde o amor é extremamente necessário, confio que posso fazer o meu melhor para criar obras que façam as pessoas mais uma vez verem o amor, acreditarem no amor e voltarem a amar. Portanto, não importa quantos contratempos existam no caminho, desde que eu possa superá-los. De acordo com a notícia publicada no site Gospel Prime, a cantora vem sofrendo censura pelas autoridades. Ser cristão num país contrário a essa religião é um desafio, pois as consequências vão além de perdas materiais. Muitos perdem o apoio da família e até a própria vida. São cristãos que não temem as perdas, amam ao Senhor Jesus com muita intensidade. É um fogo que arde ainda mais em seus corações. Paulo disse aos filipenses, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Amém. Amém.